E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos ver que todo o campo de economia se baseia na ideia de escassez. Ou seja, sem esse conceito, nós não precisaríamos de economia. Mas o que significa a escassez? O que significa isso no nosso cotidiano? Nada mais é do que dizer que não há o suficiente de algo para circular. Se estamos pensando em bens escassos, serviços escassos, recursos escassos, estamos falando de nenhum custo associado a eles. Isso levaria as pessoas a utilizarem esses recursos muito mais do que precisam e existam. Neste vídeo, vamos pensar sobre diferentes tipos de bens e serviços e dizer se são escassos ou não. E note que o oposto de um recurso escasso é o recurso livre. Isso é algo que você pode dizer que é infinitamente abundante ou, pelo menos, em um determinado contexto, é tão abundante que as pessoas podem ter o tanto quanto quiserem. Ou seja, quanto mais uma pessoa tem desse recurso, isso não vai tirar da outra. E a razão pela qual essa escassez é essencial para a economia é porque a economia é o estudo de como você aloca esses recursos escassos. E se tem uma maior demanda de algo do que a quantidade que exista, o que e quanto uma pessoa precisa desistir para trocar ou obter esse recurso escasso? Antes de entender isso, vamos ter certeza de que entendemos a ideia de escassez. Aqui temos uma foto de um caviar que nada mais é do que ovas de peixe e que não é tão fácil assim de se conseguir, né? Isso porque estão nas profundezas da água e alguém tem que ir lá buscar e depois tem que embalar de alguma forma. Ou seja, tem muito trabalho até chegar ao seu prato. Com isso em mente, você acha que o caviar é um recurso escasso ou livre? Se fosse um recurso livre, então estaríamos comendo caviar toda hora e mesmo assim não faltaria para outras pessoas, não é? Obviamente, é um recurso escasso. Na verdade, é bastante escasso. E por causa disso, se você quiser comer caviar, você vai ter que pagar muito caro. Então, é um recurso escasso. Vamos ver outra imagem? Aqui nós temos uma foto de pessoas trabalhando em uma fábrica e o recurso que estamos analisando aqui é o trabalho. E o trabalho é interessante porque não é algo tão palpável quanto o caviar, que também é um recurso. Você pode até argumentar que para ter o caviar em sua mesa, você precisa de trabalho. E aí, parte da sua escassez vem daí. Além disso não ser bem verdade, nessa foto podemos ver que as pessoas estão trabalhando em algum tipo de tecido. Então, você considera o trabalho um recurso escasso ou livre? Seria um recurso livre se as pessoas estivessem dispostas a fazer um trabalho infinito para as outras sem cobrar, correto? E mesmo que seja humanamente impossível isso, as pessoas não estão dispostas a trabalharem de graça. Elas querem algo em troca. Por causa disso, o trabalho é um recurso escasso. Agora temos essa foto e nela temos muitos recursos ilustrados. Você pode ver essa bela cidade, tem esse lago aqui também e claramente temos recursos escassos aqui. Muitas pessoas adorariam ter uma vista tão linda como as pessoas que moram ou vão aqui. Mas, infelizmente, nem todos têm condição para isso. Por isso, esse é um recurso escasso. Já a água desse lago é interessante. Em tempos antigos, pode ser que aqui não tinha uma cidade tão bem estruturada dessas e quem sabe tinha uma aldeia. E com isso, provavelmente, a água seria um recurso livre, já que as pessoas não teriam que pagar nada ou desistir de nada para bebê-la. Mas, agora, a cidade é bem estruturada e nem todos têm acesso ao lago, o que faz com que essa água seja um recurso escasso. Isso porque talvez ela seja utilizada para que chegue água nas casas, pessoas podem ter alguns bens ou mão de obra envolvidas, coisas do tipo que limitam o acesso e que fazem com que essa água seja um recurso escasso. Por fim, temos aqui o ar, que na maior parte da história humana foi considerado um recurso livre. Na verdade, até hoje, o oxigênio, pelo menos em nosso planeta, é livre. Quando eu respiro fundo, não afeta a capacidade do outro de respirar, ou seja, não tira o oxigênio de ninguém, correto? Agora eu te pergunto, existe uma quantidade infinita de oxigênio em nossa atmosfera? Não, mas para o que precisamos, parece como se fosse algo infinito. Mas, se as plantas fotossintéticas desaparecessem e, de repente, o oxigênio começasse a diminuir, ou quem sabe estivéssemos em uma estação espacial onde não há uma quantidade de oxigênio infinita, talvez existisse algum sistema econômico para decidir quem recebe ou não uma quantidade de oxigênio. Então, eu vou deixar você pensativo a respeito disso. Como eu já disse, a escassez é a ideia central em toda a economia. É a razão pela qual ainda precisamos de um campo chamado economia. E conforme você avança em seus estudos em micro- e macroeconomia, você acaba procurando maneiras de alocar esses recursos escassos. Você estuda o que as pessoas precisam de existir para ter acesso a esses recursos escassos. E, claro, teremos modelos que irão nos mostrar quais são as implicações para esses diferentes métodos de alocação de recursos. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!